Vai ser engraçado, Jesus. Vai se proteger, tá ligado? Cara, se foi. Vai, vai, vai. Ah, o que precisava, velho. Não precisa fazer. É a parte dos preguiçosos, não é mais que tu... AAAAAAAA! Valeu pela chave, rapaz. Ah, mano. Qual a gente sabe que é o outro? Todos eu farei, enjei. Todos eu farei. Quando o rap eu pegar, não pega, velho. Aí vai tirar, vai teleportar. Vem, bom demais, velho, bom demais, velho. Aparei-se mesmo. Esse bagulho sumindo que o cara só farei.